. 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 Ixi, ai Ai, talvez ela pode Pode ser aqui Ai, ai, não Não, não Não, não Não, não Quero, não, não, não Não Não, não vai fazer com o cachorro Essa parte é o pobre Ai, meu Ai, corre Ai, mamãe, mamãe Ai, mamãe Tá guardando o periódico, Jesus Gente Sai Não gosta não Não Sai Não Não Eu quero você Eu não quero você, querida Eu quero fugir Eu quero fugir, você Não, não Obrigada Não, não, não Não A noro aranha subiu pela parede Ainda chupa forte E eu derrubo Não, não, não Eu não participo, não Eu tenho que pegar o sol E colocar no meio despegador Corre Corre A para a gente Larga Talvez a Watakura Talvez a Patrícia Talvez a Patrícia Colocora Está necklace E olha Sônia Não Não Senhora 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 Não O 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.